A TV Cinec apoia toda e qualquer obra social. A principal lei que protege os animais é a Lei Federal nº 9.605, barra 98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres domésticos. É uma tarde maravilhosa, nós estamos outra vez na TV Cinec. Estamos chegando aqui para fazermos um programa especial para você, que nos sintoniza nos 214 países, nas 64 repetidoras. O grande abraço do Théo Vitor e dos nossos convidados do programa Encontro com a Jovem Guarda. Nessa tarde maravilhosa, na qual estou recebendo convidados especiais aqui, uma grande família, amigos muito queridos. E nós vamos aproveitar essa tarde porque, não sei se vocês sabem, a gente não consegue tomar banho num rio duas vezes, porque a água nunca é a mesma, não é? Então, a água está sempre correndo. E eu espero que nós sejamos como a água, porque a água consegue se moldar por onde ela passa. Montanhas, serras, pedras, pedregulhos. E nós temos que ser resilientes também, não é? Para a gente poder continuar vivendo e amando a todas as pessoas às quais nos cercam. Então, um grande abraço para os amigos queridos que nos sintonizam através da TV Cinec. Eu quero agradecer, se a dona Andréia puder mostrar os nossos convidados, começando aqui pelo nosso querido amigo Fernandes, que está nos abrilhantando aqui com a sua presença. esse grande paranaense lá de Londrina, a nossa querida cantora Ira Menezes, que veio nos prestigiar, não é, Ira? Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Ira. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os ouvintes da TV Cinec. A TV Cinec está de parabéns. Estou muito emocionada, muito emotiva, feliz da vida e de estar aqui no programa do meu amigo Teofito. Você não fale desse jeito, porque eu já fiquei toda arrepiada aqui. Não, quem me arrepiou foi você. Você me deixou emocionado. Belas palavras. Você usou no começo aí. Deus me livre, acha coração. Então, mais uma vez, estou aqui à disposição para mostrar o meu trabalho. Eu, Ira Menezes, cantora e compositora, e para mostrar o meu trabalho, que já está na praça, está nas redes sociais, eu estou divulgando o meu trabalho e conto com o público. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Ira, e nós estamos aqui depois de 50 anos de carreira, ainda continuamos trabalhando, fazendo as coisas. Na ativa, hein, Tel? Na ativa, não é? Nossa. Você sabe que outro dia eu fui a uma empresa, não é? Sim. Também na parte jurídica, a gente dá algumas consultorias e tal. Aí a secretária me perguntou, o senhor já tem uns 45 anos? Eu falei, ó, já estou por aí, 45 anos, um pouquinho mais, né? Eu falei, mas por que você quer saber quantos anos o tio Tel tem? Ela falou, não, porque eu ganhei uma caixa de vinhos e queria que o senhor fosse tomar um vinho lá em casa. Aí eu falei para ela, infelizmente eu não bebo, viu, né, querida? Porque se eu falasse que bebia, eu ia apanhá-la em casa. Então, a coisa é meio séria, né? Mas eu gostaria de cumprimentar também o meu querido Giovanni. Giovanni, boa tarde, Giovanni. Ô, Giovanni, se liga aí e liga o microfone também, Giovanni. Vai levantando o pininho para cima aí, porque depois você vai usar isso aí, entendeu? Fala, garoto, beleza? Você está levantando o pino quantas vezes por semana? Mas aquela caixacinha lá com água de coco, você ainda está tomando ou não? Poxa vida, já, já. Então, boa tarde. Nós vamos começar então, minha querida maestrinária. Vamos, e depois nós seguimos na sequência, cumprimentando o Léo Marcos e o doutor Roberto Bueno. Um tchauzinho aí, Léo Marcos, um tchauzinho para as câmeras. Roberto Bueno, um tchauzinho para as câmeras, para as suas fãs lá em Minas, lá. Aquelas mineiras que não deixam de assistir o nosso programa lá. Inclusive a nossa amiga Iara, recebendo o abraço carinhoso do Théo Vitor. Muito obrigado. Essa aqui é da época que eu me sentava naquele banquinho da praça Hoje eu acordei com saudade de você Beijei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco lá da praça só porque Foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos e até imudeceram Aí então eu fiz esta canção A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Beijei aquela árvore tão linda onde eu Com meu canivete, um coração eu desenhei Escrevi no coração meu nome junto ao seu Ser seu grande amor, então jurei O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou Roubando uma rosa amarela pra você Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor Crianças que não param de correr A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu Quando envergonhado de amor eu lhe falei Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu Ao primeiro beijo que lhe dei A gente vai crescendo, vai crescendo e o tempo passa E nunca esquece a felicidade que encontrou Sempre vou lembrar do nosso banco lá da praça Foi lá que começou o nosso amor A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim O mesmo banco, a mesma praça Muito obrigado aos nossos espectadores Pelo Brasil afora E obrigado pelas palmas gentis e amorosas Os nossos queridos convidados Mas treinem, então na sequência Nós vamos com a segunda música Para depois eu chamar aqui Os nossos convidados queridos aqui Para nos ajudarem aqui na nossa programação Eles que enfeitam a nossa tarde Mas então é isso Nós temos que trabalhar o amor Porque só o amor é que nobrece os nossos corações Eu acho que você tinha programado a ira, era isso? Era a ira então, né? É eu de novo, é? Minha paz interior é uma homenagem a Roberto Bueno Roberto Bueno A minha paz interior É você quem faz É você quem traz Ao meu coração A minha paz interior É você quem faz É você quem traz Ao meu coração A minha paz no amor Pra você agora eu dou Pra você agora eu sou Um mar de emoção Existe uma paz Cada vez mais bonita Uma paz infinita Entre eu e você Existe uma paz interior Uma paz de amor Que jamais E jamais Irá morrer E jamais Irá morrer Ao meu coração Ao meu coração A minha paz interior É você quem faz É você quem traz Ao meu coração É você quem faz É você quem faz É você quem faz Uma paz infinita Uma paz infinita Uma paz infinita Entre eu e você E jamais E jamais Irá morrer E jamais Irá morrer É você quem faz É você quem faz É você quem faz Essa música é composta em homenagem aos namorados. Parabéns, hein? Para que haja sempre o amor. Parabéns, Roberto. Eu fico até emocionado com a sua inspiração. Essa música é uma música muito bonita, que eu gosto muito de cantar. E agora nós vamos chamar a nossa querida, a nossa deusa aqui. Esta deusa, divinamente, representando aqui o reino angélico. A nossa querida Ira Menezes. Você está cada dia mais bonita? Que água que você está bebendo lá em casa? O vinho, sobre o vinho que ele falou. É o vinho, né? Somos qual o vinho? Quanto mais velho, mais amadurecemos e criamos raízes. E aquela vodkazinha de vez em quando? De vez em quando. Mas não é sempre não, não dá mais não. Você bebe a vodka para resfriar o calor ou para aquecer um pouquinho mais o calor? Para aquecer a alma. E o Fernandão que aguente, né? Uh, uau! Somos só setentões, só criancinhas. Mas você gravou um disco lindo, que eu estou sabendo, né? Qual é o título do seu disco? Ah, sim. É sobre o samba, né? Sobre o samba, é? É. Você continua sambando, então? Você nunca desce das tamancas? Ou você está sempre na plataforma? Ai, meu Deus do céu. O título do meu trabalho. Samba para valer, gente. É um trabalho de música de samba para valer. Sim, mas você... Mudar um pouquinho o mercado, que está um pouquinho bagunçado, né, Theo? Mas tudo que você faz é para valer. Modéstia à parte. É. Tudo que você faz é para valer. Não, a gente vai aprendendo ao longo dos anos, melhorando cada vez mais. Sim, sim. Sou aluno aqui do nosso amigo Giovanni. Ah, sim. Bom, Giovanni é mestre de muita gente, né? É mestre de muita gente. Você sabe que tudo que eu aprendi, tudo que não presta, eu aprendi com o Giovanni, né? Ai, eu estou fora. Ai, gente, estou fora. Sem isso, não, hein? Não faz isso comigo, não. E você viu como o Giovanni está neuma? Está neuma, esse cara. Ele está neuma. Está neuma. Mira, você vai cantar uma música bonita para nós, então? Estou me posicionando. Sim. E a nossa maestrina já... A piscada. A piscada gostosa. É a piscada gostosa? É, gente. A piscada gostosa. Para os jovens apaixonados. Você sai por aí dando essas piscadas, o Fernandes não briga com você. Ah, ele me controla com a piscada dele, né? A piscada dele é a maior de todas. Então, as piscadas... Acho que está aí a sua música. Já está no ar, gente. É a piscada gostosa. E as belezas foram worldwide, mais fregueses. A piscada gostosa que você me deu. Mexeu, mexeu, mexeu. Deixando uma abertura no ar, entre você e eu. A piscada gostosa que você me deu. A piscada gostosa que você me deu. Mexeu, mexeu, mexeu. Deixando uma abertura no ar, entre você e eu. E o meu ego se envaideceu. Naquela piscada que você me deu. Não sei se é amor, mas uma chama e me se acendeu. Não sei se é amor, mas uma chama e me se acendeu. Não sei se é amor, mas uma chama e me se acendeu. E o peixe que soubeu. A sua escamoreu. O coração que pouco batia, sentiu. A piscada que você me deu. O coração que pouco batia, acelerou. Na piscada que você me deu. Você passou, mas na mesma rua amanhã eu te esperarei. Pra retribuir a piscada gostosa que você me deu. Pra retribuir a piscada gostosa que você me deu. Encontro com a jovem guarda, minha querida amiga, Irina Menezes. Fernandes. Carlinhos Fernandes. Palmas pra ela, Fernandes. Uau! Essa piscada dela é sensacional, hein? A piscada gostosa que você me deu. Mexeu, mexeu, mexeu. Deixando uma abertura no ar, entre você e eu. Deixando uma abertura no ar, entre você e eu. Deixando uma abertura no ar, entre você e eu. E o meu ego se vai descer, naquela piscada que você me deu. Não sei se é amor, mas uma chama em mim se acendeu. Não sei se é amor, mas uma chama em mim se acendeu. E o peixe que eu sou eu. E o peixe que sou eu, a sua eusco mordeu. O coração que pouco batia sentiu. A piscada que você me deu. O coração que pouco batia acelerou. A piscada que você me deu. Você, assim, mas na mesma rua amanhã eu te esperarei. Pra retribuir a piscada gostosa que você me deu. Pra retribuir a piscada gostosa que você me deu. Pra retribuir a piscada gostosa que você me deu. Uau! Ei, Ira Menezes! Que música bonita, Ira. Você já é uma moça bonita, sempre foi uma moça bonita. Obrigado pelo moço. Mas você piscando desse jeito ninguém aguenta, hein? O Giovanni ficou até triste aqui olhando a sua piscada. Ele falou, não estou me contendo aqui nessa cadeira aqui. Ele quase saiu dançando aí e tal, né? Você vai cantar mais uma música pra nós? Agora é no ato? É. No ato? No ato. No ato. Como é que se chama? Não, certo. Não faz isso comigo não. Não faz isso comigo não. Não faz isso comigo não. Tem gente errando o tempo inteiro. Não faz isso comigo não. 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 Jamais. Não faz isso comigo não. Tem gente errando o tempo inteiro. Causando confusão pra chamar a atenção. Não faz isso comigo não, Ira. Saio sem dinheiro, somente pago com cartão. Somente pago com cartão. Só pra me livrar de um provável. De um provável ladrão. Que cada bom cascavado, muito pesado, muito roubado, vive ressabinhado. Não mais leva dinheiro no bolso, só leva cartão. Pra não chamar atenção. Faça o que eu digo e preste bem atenção. No carro, na rua ou em qualquer ocasião. Não dê colher de chão para o ladrão. E não me vova em confusão. Não dê colher de chão para o ladrão. E não me vova em confusão. Não faz isso comigo não. Aê, seu Téo. Não faz isso comigo não. Não faça isso comigo não, Ira Menezes. Ei, Fernandão. Não faz isso comigo não. Não faz isso comigo não. Tem gente errando o tempo inteiro. Causando confusão pra chamar a atenção. Saio sem dinheiro, somente pago com cartão, somente pago com cartão. Só pra me livrar do improvável, de um provável ladrão. Que cabra bom. Um carro escaldado, muito visado, muito roubado, vive resabiado. Não mais leva dinheiro no bolso, só leva cartão. Pra não chamar atenção. Alegria, meu povo, chacoalhando aí, Giovanni. E presta atenção no carro, na rua ou em qualquer ocasião. Não dê colher de chá para o ladrão e não me voa em confusão. Não dê colher de chá para o ladrão e não me voa em confusão. Não dê colher de chá para o ladrão e não me voa em confusão. Só para o Fernandão? Só. Você vai cantar. Eu fico devendo para ele, olha o tamanho do bicho. Ela vai cantar mais uma, maestra Janaína? Você quer cantar mais uma agora ou depois? Eu prefiro depois. Depois, né? Então, depois... Eu prefiro ouvir nossos queridos. Sim, sim. Giovanni, o Leo. Vamos dar sequência. Então, a Ira está querendo chamar o Giovanni agora. Pode ser, Giovanni. Está fácil aí, Janaína? Está? Janaína, aquela minha sobrinha Janaína. Você viu que moça bonita? Quando for para terminar, a gente termina com brigas de casais. Você quer brigar mesmo hoje com o Fernandes, não é? Você sabe que esse negócio de tapas e beijos acaba na cama, não é? Ah, entre tapas e beijos a gente sempre termina... Sabe aonde? Debaixo da cama. Quem está entrando debaixo da cama? Mas, debaixo da cama, é o Fernandão que entra. Ah, meu Deus. O tamanho da criança. Quando você fala mais alto, ele corre para baixo da cama, é isso? Sei, não. Lá em casa... Ou ele já jogou a cama pela janela? Ele levou os lençóis. Levou os lençóis. Vamos chamar o Giovanni, então, Ira. Anuncie o Giovanni, por favor. Gente, senhor Giovanni, caixa d'água, grande sucesso. O povo precisa conhecê-lo, aplaudi-lo de perto. Por favor, Giovanni, fale com seus fãs. O que você acha? O Giovanni está neuma? Muito neuma, como sempre. Magrinho. Giovanni, aproveito para... Parece um manequim, modelo. Parece modelo, não é? Eu quero agradecer que não só a Ilha Menezes, e também o meu amigo Theo, mas também quero agradecer a equipe... Eu só não quero que você fale que você me conhece há mais de 50 anos, que vão descobrir a minha idade. Eu quero agradecer a equipe de toda essa TV, que está dando essa oportunidade, através do meu amigo Theo, para a gente poder estar aqui juntos. A nossa TV... Roberto, que está aqui, e o meu amigo Léo Marcos. Viu, Giovanni? Esta é a TV Sinec para o Mundo, não é? Você pode cumprimentar os seus irmãos no planeta? Você pode dizer o seguinte... Good afternoon, worldwide. Então, eu posso mandar um alô aqui, se você me permitiu? Sim, sim. Eu quero mandar um alô lá para você, lá em Paris, quando você estava lá na Maison Chanel, ali na Boulevard Saint-Germain. Você lembra disso, não é? Quando a Gisele Binte desceu daquele carrão, não é? Não, eu lembro de você, no Café Deplô, lá em Paris. Ah, o Café Deplô... Deplô. É, o Café Deplô. Esse café é famoso, não é? Tinha muitas flores antigamente. Agora, a última vez que eu fui a Paris, só tinha espinhos por lá, não é? Flores, nada. Flores, nada, não é? Mas, Giovanni, você vai cantar uma música para nós? Vamos fazer, não é, Léo? Oi, Iram. Vamos me retirar, que agora o artista é o Giovanni, gente. Pegou fogo na caixa d'água. Assistam, ouçam, apreciem-no. O Giovanni estava falando que tocou fogo na caixa d'água. Mas foi durante a pandemia que você fez isso, Giovanni? Não, pegou fogo na caixa d'água, 67. Você guardou a cachaça dentro da caixa d'água. Aí estourou a caixa d'água. Aí escou o fósforo lá e explodiu a caixa d'água. É isso mesmo. Iram, obrigado por enquanto, então, meu amor. Obrigado, queridos. Tome assento que uma dama não pode ficar em pé. Vamos lá, gente. Pegou fogo na caixa d'água. Giovanni, para o mundo! Saí do trabalho, nervoso e cansado. Com a mão no rosto e muito quebrado. Quando em minha frente apareceu o malvado que pulava. Batia o pé e gritava. Pegou fogo na caixa d'água. Eu logo vi que o cara era um demente. Com um cavanhaque grande, a boca sem dente. Já teve que fugir, corri igual um leão. Antes que pensasse que eu fosse Napoleão. Giovanni, para o mundo! TV Sinec, encontro com a jovem guarda, especialmente pra você. Pegou fogo na caixa d'água. Pegou fogo na caixa d'água. Eu logo vi que o cara era um demente. Com um cavanhaque grande, a boca sem dente. Pra ter de fugir, corri igual um leão. Antes que pensasse que eu fosse Napoleão. Antes que pensasse que eu fosse Napoleão. Antes que pensasse que eu fosse Napoleão. Pegou fogo na caixa d'água. Encontrou um leão dizendo que pegou fogo na caixa d'água, hein? Pegou fogo na caixa d'água, hein? Essa é a história mal por... Ei, Giovanni, você continua incendiando, hein? Você continua incendiando, continua incendiando. Eu queria só dizer que essa gravação é 67, Jovem Guarda, com arranjo do conjunto The Jordans. The Jordans. Mande um abraço para o nosso pessoal do The Jordans lá. Todo mundo, o Neno, que já não está entre nós, mas o Doni, todo o pessoal do Jordans aí. E também a Jovem Guarda. Roberto, um abraço para você, que você não está vendo, mas alguém vai te contar. Erasmo, um abração para você, para todos os meus amigos da Jovem Guarda. Dene, da dupla Dene Dino. O Dene continua gostando daquela coruja. Continua corujando. Continua corujando. Dene, o Dene está em Santos, não é? Está aí, está aí. Dene, querido Dene, um abraço do Théo Vítor, do Giovanni e de todos os nossos convidados aqui da TV Sinec. E aguardamos também o Dene aqui para cantar coruja para nós, uma hora dessas, não é verdade? Meu amigo Júnior, que daqui a pouco estará brilhantando aqui o maior sucesso. Hoje ele está acompanhado com uma escolta, não é, Júnior? Um grande abraço, vira de Júnior. Oi, estamos juntos, hein? Sucesso para você. E os nossos bombeiros civis aqui que estão também visitando a TV Sinec. Ah, o Júnior, traga o pessoal aqui um pouquinho aqui, para dar um oi aqui. Rapidinho aqui, só para cumprimentar aqui. Entre junto, Júnior. Vem a cá do meu lado, aqui do tio Théo, aqui. Que você é meu sobrinho há muitos anos, não é? Que honra estarmos juntos aqui, viu? Obrigado, Théo. Daqui um pouquinho, às 17 horas, ao vivo, programa conectado aí. Vamos trazer um pouquinho de informação com essa galera que dá a vida pelas pessoas. Beleza, como é que está? Sim, são maravilhosos, não é? Tudo bem? Parabéns, parabéns a esse trabalho de vocês aí, que é um trabalho maravilhoso, não é? É uma honra estarmos juntos aí, viu? Então, foi só cantar a música, pegou fogo na caixa d'água, vocês já chegaram, olha. Olha, isso que eu chamo de prontidão, hein? Está vendo? Nós precisamos parabenizar essa gente maravilhosa que trabalha aí para manter a paz, a tranquilidade e jogar um pouquinho de água na caixa d'água, não é? Dona André, quantos minutos falta para o nosso programa? Meia hora. Então, nós quase que não aceleramos hoje, mas agora eu vou fazer uma mesa redonda aqui, chamar o meu amigo Ayrton Senna para dar uma acelerada nesse programa aqui. Ayrton Senna, você é uma estrela. Está brilhando no nosso céu. Vocês, por favor, continuem aqui no estúdio, viu? É um prazer tê-los aqui com a gente. E agora nós vamos... O Giovanni vai cantar mais uma música, não é, Giovanni? Essa é aquela que você pegou a sua mulher com outro cara e você queria matar a mulher? Aí você mandou flores antes de matar a mulher? É isso mesmo. Essa foi 77, essa gravação, vendeu muito disco. Você é um grande vendedor de disco, não é, Giovanni? Alguma coisinha deu para vender, não muito. Eu, aliás, falando nisso, uma hora dessa eu vou comer aquele frango com quiabo que você faz na sua fazenda lá em Café Rá, não é? Na chaca Café Rá. É o Cap Ferrá, Cap Ferrá. Quando você quiser, está às horas. Você sabe que Cap Ferrá é um cabo que tem lá na França, não é? Ah, é? E lá só vão aquelas estrelas de Hollywood e tal, o pessoal desce de helicóptero, de avião lá em Cap Ferrá. Lá no Cap Ferrá. Você é um cara muito elegante, não é? Muito nobre. Não, não é, doutor, é numa boa. Aliás, já já vou tomar um whisky por sua conta, viu? Ali na padaria. Ah, sim, já deixei pago lá uns dois ou três whisky, viu, Giovanni? O Júlio também gosta de whisky, hein? Vamos lá, então? Vamos, eu só queria que você mandasse um abraço para a sua querida irmã lá em Paris, a Vani Paris. Ah, minha irmãzinha, a Vani Paris. A nossa Vani Paris, que foi secretária do nosso rei do futebol do Pelé, não é? Cinco anos na minha irmã em Paris. Um abraço, se ela estiver vendo isso lá em Paris, que está no mundo inteiro, um abraço para ela, um abraço para o meu sobrinho Lohan, que é cineasta lá em Paris, um abraço para eles lá. Bonsoir! Monami, Vani Paris, Giovanni, cantando. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Dizem que sou violento, mas a rocha dura se destrói com o vento. Dizem que é tempo perdido, dizem que é tempo perdido, mas é só inveja porque estás comigo. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Dizem que eu passei da idade, mas em ti encontro minha mocidade. Dizem que eu sou muito antigo, mas tudo que eu quero é ficar contigo. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Fico até aborrecido quando telefonas para os teus amigos. Quando você não está perto, tudo em minha volta fica tão deserto. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outra eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Giovanni para o mundo! Que música bonita, hein, Giovanni? Essa música foi um grande sucesso realmente, né? O sucesso do Magal, que eu gravei também, fui feliz também. Um abraço carinhoso também para o nosso querido Sidney Magal. O sucesso foi com ele, eu tive o prazer de gravar também e vender alguns discos. Fiquei muito feliz com isso, com a oportunidade que a minha gravadora deu para mim. Obrigado para todos eles na época. Então, mandar um abraço carinhoso para o nosso querido amigo Rosvaldo Curi, não é? Copacabana, seu Rosvaldo. Copacabana. Você foi visitá-lo comigo e aproveitar também aqui, te pedindo essa gentileza, e mandar o meu abraço aos meus amigos Batista e Sônia, lá do Super Bada. Sim, o Batista e a Sônia são nossos amigos queridos, não é? Aquele empório lindo, maravilhoso. Há um grande mercado, não é? Meus amigões lá. E agora o Batista está chique demais, ele está descendo de avião lá agora, não é? Agora vou, o homem está fera, viu? Além de ser um avião, ele só desce de avião agora. Além de ser um avião, só desce de avião. Então, Giovanni, acho que nós temos mais uma música do Giovanni, não é, Maestrina? A pamonha dela, porque ele fez essa... ele estava fazendo pamonha na época, não é? E ele se apaixonou pela dona da pamonha lá, não é, Giovanni? Agora ele vai lá para o sítio só para fazer pamonha. Pamonha dela, Giovanni, para o mundo. Gravadora Beverly, a pamonha. Beverly. Conheci Mariazinha quando era pobrezinha, já vivia na cozinha lavando prato e panela. Com a cara suja e cheia de vergonha, fazendo pamonha pra vendê-la na janela. Mas a turma já gostava da pamonha dela. Todo mundo já queria a pamonha dela. Todo mundo só comia a pamonha dela. Eu também estava de olho na pamonha dela. Mariazinha sendo muito inteligente, ficou rica de repente, comprou casa com jardim. Mas todos sabem que ela perdeu a vergonha de tanto vender pamonha. Ela mesma canta assim, olha a pamonha, quem quiser pode chegar. Quem não puder pagar, douro de graça, quem quiser. Pois quem provar do meu tempero, vai rodar o mundo inteiro e voltar quando quiser. Mas a turma já gostava da pamonha dela. Todo mundo já queria a pamonha dela. Todo mundo só comia a pamonha dela. Eu também estava de olho na pamonha dela. Mariazinha sendo muito inteligente, ficou rica de repente, Comprou casa com jardim. Mas todos sabem que ela perdeu a vergonha de tanto vender pamonha. Ela mesma canta assim, olha a pamonha, quem quiser pode chegar. Quem não puder pagar, douro de graça, quem quiser. Pois quem provar do meu tempero, vai rodar o mundo inteiro e voltar quando quiser. Mas a turma já gostava da pamonha dela. Todo mundo já queria a pamonha dela, todo mundo só comia a pamonha dela. Eu também estava de olho na pamonha dela. Mas a turma já gostava da pamonha dela. Todo mundo já queria a pamonha dela. E todo mundo só comia a pamonha dela. E eu também estava de olho na pamonha dela. Mas a turma já gostava A pamonha dela Todo mundo já queria A pamonha dela Todo mundo só comia A pamonha dela Mas a turma já gostava A pamonha dela Todo mundo já queria A pamonha dela Todo mundo só comia A pamonha dela Agora, Giovanni, essa pamonha devia ter um tempero especial, não é não? Tem um tempero, essa pamonha Tinha muita pimenta nessa panela? Nossa, não Tinha muito amor Muito amor, né? E pimenta fica meio amargo Deixa eu só conferir aqui com a minha maestrina Quantos minutos faltam, minha querida, para a gente conseguir 14 minutos Então, Giovanni, eu quero Estou muito feliz com a sua presença Vamos mandar um abraço especial Para o pessoal de Porto Feliz E em especial também para o nosso amigo O grande médico, o doutor Cássio Que é o nosso prefeitão lá de Porto Feliz Não é verdade? O doutor Francisco também Aquele que você conheceu lá O doutor Francisco é o nosso colega de cachaça, né? A gente toma um isquinho lá com o doutor Francisco Quando a gente vai para lá, não é verdade? O doutor João O doutor João também, não é? Um abraço grande para ele também Tem aquele veterinário que é seu amigo também? Ele é o Daniel, lá de Porto Feliz Então, ele está cuidando das suas cadelas lá na fazenda A cadelinha está dando muito trabalho lá na roça? Maria, rapaz, nunca mais Quantos cachorrinhos que nasceram na última ninhada? De uma vez, nunca mais cachorro Meu Deus do céu Mas eu quero o bem, estou cuidando Tem que cuidar Você sabe que lá em casa Viu, Giovanni? Lá em casa só tem um cachorro Que sou eu mesmo, né? Só você? É, só eu Mas não é de vira-lata não, né? Não, eu sou O meu pedigree não é de vira-lata Mas eu sou aquele cachorrinho que gosta de rua, né? É amigo de rua o cachorrinho Amigo de rua Amigo de rua Aquele CD que você fez lá Que você colocou tanta gente bonita no CD, né? E você está com duas canções no meu CD, né? Aquela música do Largo Você não queria fazer uma musiquinha daquela para nós? Viu? Você não queria fazer aquela do Largo da Memória? Para a gente? Sai para lá Essa eu não posso cantar Senão a minha mulher pensa que é para ela, né? Sai para lá, não Agora vamos chamar Chame o Léo Marcos, por favor, Giovanni Agora, meu amigo Esse um dos maiores cantores da noite de São Paulo Um cara que gravou bastante disco Meu amigo Léo Marcos, essa figura Léo Marcos Brilhantando a nossa tarde, né? Obrigado, Giovanni, pela sua presença E você vai cantar aquela música bonita? Sim, a mulher do meu coração A mulher do meu coração Música própria Nossa, minha e sua Nós fizemos É sua e minha Isso É sua e minha e a minha e sua Isso Parece japonês isso aí A mulher do meu coração Léo Marcos para o mundo Qual que é essa? Hoje eu ouço as canções Essa é em homenagem ao Roberto Carlos Que você fez pra mim Roberto Carlos, o nosso amor Por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais Elas nunca esquecem Léo Marcos É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Chora coração Tantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu Enxuguei o teu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Léo Marcos Para o mundo Sem ter você aqui O nosso diamante negro Léo Marcos Está brilhantando a nossa tarde Na pericidade É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Me julguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Ei, Léo Marcos Que música linda Obrigado Desculpe aí o erro De produção Não O nosso rei Roberto Carlos Merece essa homenagem linda Que você fez a ele aqui agora Obrigado Eu quero mandar também Um grande abraço Para o meu sobrinho Dudu Braga Aquela figura linda Maravilhosa Aquele coração de ouro Que está lá na nativa Ele está sempre fazendo lá As canções É o título dessa música O programa dele Chama-se As canções que você fez para mim Que o papai fez para o Dudu E para a família E para as mulheres queridas E o mais importante É autorizado por ele É difícil autorizar Sim, sim É difícil Ele autorizou Fiquei muito feliz Roberto Carlos gosta de mim Gosta do Léo Marcos Que bom, não é? Aquele violão bonito Que você tem lá Foi um presente, não é? A filha dele é muito Eu cantava numa casa Chamava Canto Vivo Não Faroel E a Ana Paula É muito lá, não é? A Ana Paula É uma figura sensacional, não é? É muito lá E fiz amizade com ela E ela falou assim Papai, gosta de você Fiquei bom Ela e o Paulinho Coelho Mas eu nunca aproveitei Por saber disso Nunca aproveitei Dessa oportunidade Assim para Simplesmente Fiz essa homenagem Fiz o CCD Que está em todas As plataformas digitais Com 15 músicas dele Até agora não falou nada Sim, não O Roberto é um grande irmão Nós temos o maior carinho O maior respeito Ele ama você Você sabe disso Obrigado, gente Obrigado, viu? Léo, muitíssimo obrigado E agradeço você Por toda a ajuda Que você tem nos dado E pela sua presença É isso Eu que agradeço O seu carinho A sua atenção E estamos juntos Amiga para essas coisas Para estar sempre juntos Nas boas e nas boas E que a minha vida Sem ela é tão vazia É por demais ruim Mas insiste neste tema Em me deixar Tão triste assim Por ser duro Querem sofrer e viver Sua vida ruim Sua vida ruim Ela já não Ela já não me ama Mas insiste Mas insiste em me ama Mas insiste neste tema Em me deixar Tão triste assim Por ser duro Por ser duro Por ser duro Por ser duro seu sistema Querem sofrer e viver Sua vida ruim Sua vida ruim Que ela ficou de cantar Para nós É briga de casal Brigas de casal Mas são vários casais brigando É Briga de gato e rato Mas daqui a pouco Termina tudo Na tapas e beijos Igual você me disse Aquela hora Tapas e beijos E muito queijo Muito queijo E vinho Queijo e vinho Tem um vinhozinho Para arrematar ali Exatamente Mas é uma inspiração Que eu tive Para os casais apaixonados Brigas de casais Mas olha Depois das brigas Vocês se amem Por favor Ira Menezes Para o mundo O diácio internou Mais pra eles Tanto fiz Eu tanto procurei Entender você Até os sábios Vivessem duelando Pra se entender Se entender Tanto fiz Eu tanto procurei Compreender você Somos racionais E na força do amor Vamos transcender Vamos transcender Nova geração Nova geração E na força do amor Tanto fiz Tanto fiz Eu tanto procurei Compreender você Somos racionais E na força do amor Vamos transcender E na força do amor 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 Brigas de casais E na força do amor Mais uma música Mais uma música Mais uma música da nossa querida Ira Para ela encerrar O nosso programa Nem sei Nós vamos encerrar Com você Então mande um alô Para todo mundo Que assiste a TV Sinec Gente É um prazer muito grande Entrar em suas casas Mais uma vez E eu estou de parabéns A TV Sinec Juntamente com o apresentador Theo Vitor E todos os artistas Que estiveram aqui presentes Vamos nos despedir Dessa gente maravilhosa Vamos lá terminando Despedindo A Ira cantando Então mais uma música Por favor A própria Em roda de amigos Tudo pode acontecer Eu respeito o seu espaço Para poder fazer valer Ter amigos É coisa rara É difícil Isso acontecer Eu que bato a mão no peito E põe a mão por você Quarta-feira nos reunimos Em confraternização Fejo asas Além de se contar Na casa da Conceição Sonego bom Sonego bom Lelê Sonego bom Quarta-feira nos reunimos Na casa da Conceição Sonego bom Sonego bom Sonego bom Mas nos confraternizamos Na casa da Conceição Ei Conceição Conceição Quarta-feira nos reunimos E confraternização Fejo asas Fejo asas Fejo asas Nem se conta Na casa da Conceição Sonego bom Sonego bom Sonego bom Quarta-feira nos reunimos Agora fejo asas Na casa da Conceição Sonego bom Sonego bom Lelê Sonego bom Nós nos confraternizamos Na casa da Conceição Sonego bom Sonego bom É lá na casa da Conceição A fejo asas Da manhã Sonego bom Nós nos confraternizamos Na casa da Conceição Ele é o Marcos Amanhã tem fejo asas Obrigado Obrigado, Tão Vitor Obrigado a todos vocês É um prazer imenso Então um beijo carinhoso Para todos Que sintonizaram com a gente Na TV Sinec Mande um beijo Para a sua família, Laira A todos de minha família A todos os parentes E amigos Que estiverem assistindo Compartilhem, viu? Sim, sim E compartilhem Estamos no YouTube Estamos no YouTube, não é? É isso Encerrando o programa, então Muito obrigado Obrigado, Ira Obrigado, Léo Marcos Giovanni Roberto Fernandes Muitíssimo obrigado Um beijo carinhoso Até terça-feira que vem Às 16 horas Na TV Sinec Encontro com a Jovem Guarda E você, meu amigo Um abraço carinhoso Um beijo carinhoso para todos Muitíssimo obrigado